Salve, salve aí galera ligado no canal, prazer, Lucas Nari, hoje galera eu vou responder a pergunta aqui do ALX Rosen, tá? Ele fez uma alteração aí de mudança de praça, ele saiu de OL e foi pra nuvem, tá? Ele fez a solicitação, só que segundo ele já passou mais de 35 dias e até agora nada, não teve nenhuma resposta e eu vou tentar dar uma força pra ele aqui nesse vídeo, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda, beleza? Pessoal, outra dica interessante aqui pra vocês, beleza? A pedido de alguns entregadores aí que tá recebendo pedido em dinheiro, tá? Pra pagamento em dinheiro lá com o cliente, o pessoal sentiu falta, né? De postar aqui alguns conteúdos sobre maquininha de débito e crédito, tá? Porque o que tá acontecendo, galera? É o seguinte, o cliente pede lá, faz o pedido em dinheiro e chega lá na hora de entregar, o entregador vai entregar pro cliente, o cliente saca do cartão de crédito ou de débito. E aí o que acontece? O entregador não tem a maquininha, né? O pessoal questionou, falou, Lucas, por que você não oferece as maquininhas aí pra gente e tal? Não buscam umas parcerias com maquininha aí? Eu consegui aqui a parceria com o Mercado Pago, beleza? E o que acontece, pessoal? Vocês utilizando o link aqui de indicação pra adquirir a maquininha do Mercado Pago com o canal, você vai pagar R$11,50 numa maquininha que custa R$118,00, tá? Então, assim, é uma super promoção que a gente tá indicando aqui pro pessoal das entregas. E o frete é grátis, tá? Então, você vai pagar R$11,50 numa maquininha NFC, ok? O que é NFC? É aquela maquininha que você aceita o pagamento do seu cliente até por aproximação do cartão, tá? Débito, crédito, tem o QR Code também, você pode utilizar, beleza? Eu vou deixar aí na descrição o passo a passo de como você conseguir a maquininha nesse valor, ok? Com o código de indicação aqui do canal, tá bom? Então, se você não tem a sua maquininha, cara, vai pra cima porque é o seguinte. Uma hora vai acontecer com você que trabalha aí na rua, ok? O cliente pedir no dinheiro e chegar lá e te sacar o cartão de crédito ou de débito pra te pagar. E aí você não tem a maquininha, você tá enrolado, beleza? Então, vamos lá, galera. É o seguinte, recebi aqui a pergunta do nosso grande querido amigo AXL Rose. E ele... pergunta não, né? Ele fez uma afirmação aqui. Primeiramente, eu quero agradecer ele pela pergunta aí, né? Pelo comentário. Ele colocou o seguinte, ó. Eu já tô mais de 35 dias sem rodar. Aí eu vou no suporte, mando tudo certinho e dizem que em até dois dias. Eles vão me dar um retorno e nada. Aí eu tenho que ir falar com o suporte e mandar tudo de novo? O que eu faço? Cara, se... vamos lá, tá? Vamos entender. Você fez a solicitação pra mudar de OL pra nuvem, tá? E já passaram os 35 dias, beleza? O que você vai fazer? Você vai entrar lá no suporte, vamos lá. Se você tem acesso no aplicativo do iFood, Você vai entrar aqui no suporte, olha só. Você vai entrar no suporte, beleza? Vou mostrar o passo a passo aqui que é melhor. Isso aqui pode ajudar outros entregadores também. Vai vir aqui em ajuda. Tem ajuda? Você vai vir aqui, ó. Em... deixa eu ver aqui. Acho que é dados cadastrais. É da... não, é fazendo entregas. Perdão, é fazendo entregas. Tá? Que você vai mudar de praça no caso, né? Fazendo entregas... Estou disponível e não recebo pedidos. Tá, beleza. Pera aí. Não é aqui não. É aqui, ó. Dados cadastrais mesmo. É isso. Você vai entrar em dados cadastrais, tá? Que é onde você altera de praça, né? Vamos lá. Aí você quer alterar a minha forma, ó. Você tem que entrar aqui, ó. Quero alterar a minha forma de fazer entrega. Beleza? E aqui tem algumas especificações. E aí você vai rolar aqui, ó. E vai falar com o suporte. Certo? Beleza. O que você vai fazer, cara? Quando você enviar a solicitação aqui pra eles, tá? E eles falarem assim pra você. Olha. Daqui dois dias a gente vai te dar um retorno. Você pega essa mensagem, printa ela e guarda. No terceiro dia, se eles não te derem um retorno, você pega essa mensagem que eles te enviaram há três dias atrás e envia aqui no suporte, ok? Novamente. Fala, olha. Vocês já me falaram isso há três dias atrás, entendeu? E aí, até quando vocês vão ficar postergando isso aí? Beleza? Se você quiser mais um reforço, né? Pra você tentar resolver esse problema aí, eu vou deixar aí na descrição o suporte das plataformas, tá? Então, é o nosso site lá onde você vai encontrar mais ajudas sobre a plataforma do iFood. Não só do iFood, como da Uber, da Rappi, enfim. Tá? Então, lá tem vídeos que eu explico como você pode proceder aí pra resolver esse tipo de problema junto com o suporte. Então, lá tem o suporte interno, né? Que é esse suporte que eu tô te mostrando aqui. E tem o suporte externo da plataforma do iFood. Então, você pode abrir esses dois chamados, ok? Pra tentar resolver esse problema. Em último caso, cara, em último caso, alguns entregadores abrem um chamado lá no reclame aqui, tá? Então, é a última alternativa, beleza? Lembrando que o iFood não tem escritório físico, tá? Pra atender esse tipo de problema. É só online, tá? Então, fica a dica aí pro nosso grande querido amigo. O nosso grande querido amigo aqui, ó. O ILX Rose, beleza? Mandar um abraço pro David Martins também. Pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários. Com o seu comentário, pode se transformar num vídeo aqui pro canal, tá bom? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!